A Argentina e o Brasil que sempre tiveram muita troca, mas aumentou uma certa distância, por essa questão da língua e até por questões culturais e maneiras de trabalhar, agora a gente percebe que eles estão cada vez mais próximos. Então, acho que esse evento é um evento muito importante para reforçar esse movimento que já está em curso e acho que sempre é importante da parte das instituições e do evento com amostra de enviar sinais para os produtores. Eu acho que é isso que a gente faz, às vezes. Bom, o encontro sempre gera, em primeira instância, uma situação que é muito boa, que é que a gente se vea. Isso parece um fato menor, mas não é somente social. Que os produtores, os diretores, nos podamos encontrar no tempo e seguir vendo-nos, nos permite desenvolver não somente projetos a mais largo alcance, o aspecto fundamental na co-produção é a confiança. E aí teve, no 1º de maio, foi, imagina, depois de 40 anos de censura, de tortura, de ditadura, teve o 1º de maio. Eu me lembro que eu fiquei tão emocionado que eu tinha, e eu acho que essa gravação ainda tem, eu tinha um gravadorzinho e eu fiquei tentando gravar a minha emoção, indo, caminhando para essa grande manifestação do 1º de maio, ganho de passeata e tal. Para mim é muito emocionante estar vendo o São Paulo S.A. aqui na Paulista, porque é um filme essencialmente paulista, tem São Paulo até no nome, então eu acho que tem tudo a ver e, sei lá, está dentro da Mostra, né? E eu cresci vendo filmes da Mostra, acho que grande parte da minha formação cinematográfica se deve à programação da Mostra Internacional de Cinema. Então, para mim tem esses dois aspectos, assim, muito emotivos, né? Eu tenho duas razões muito fortes para estar super feliz com essa projeção. Olha, o mais legal é você chegar aqui no Vão Livre do MASP e ver o pessoal vindo de bicicleta, chegando de metrô, chegando a pé e vindo prestigiar, claro, para ver o filme também, mas comparecendo a essa parte legal, assim, também da Mostra, que é de fazer umas coisas inusitadas, né? Bom, eu vim no MASP toda terça-feira para estudar, desenhar as obras que tem aqui, e hoje, coincidentemente, tinha a Mostra de Cinema e eu aproveitei para assistir um filme muito reconhecido e que eu ainda não tive a chance de assistir e ver em película é uma oportunidade muito boa. Então, é ótimo, porque... E isso significa que a língua do meu filme é um filme universal, é um filme muito visual, e não é só um filme francês, mas você pode falar com todo mundo no mundo. Então, é muito importante para mim estar aqui. Para mim é muito, muito emocionante, muito importante estar aqui, porque embora meu filme seja mexicano, eu sou mexicano, eu moro aqui no Brasil, minha mulher é brasileira, e eu amo o Brasil, e para mim é superimportante ver o filme aqui, ver como o público vai recebê-lo. Então, é um momento muito legal.